Pefé Foutragrá, a Fran Nogueira de volta para a gente dar sequência a nossa série de conteúdos Criando a Sorte Duradoura. No vídeo anterior, nós falamos a respeito do encontro dos cavaleiros Notte e Cid com a Sequoia, a Rainha das Árvores. E eles descobriram, Notte, que realmente não haveria nenhuma possibilidade que nos últimos mil anos nunca havia nascido nenhum trevo naquela floresta. E mais uma vez o desespero bate no coração dele. E Cid descobriu que precisaria tanto de sol quanto de sombra para que esse trevo pudesse nascer. E que nunca havia nascido nenhum tipo de trevo, justamente porque a Copa das Árvores era fechada. E ninguém nunca tinha podado essas árvores, então era impossível. E mais uma vez ele partiu para fazer o que precisava ser feito. E nesse vídeo de hoje, nós vamos ver mais um encontro desses cavaleiros com Stone, a Mãe das Pedras. Vamos ao conteúdo. Esse sexto dia foi o mais cansativo para Notte. Ele vagou por todo o bosque, sem direção, sem saber para onde ir. E procurou, caçou por várias espécies de animais que viviam naquela floresta. E ninguém sabia nada a respeito de trevo. E ele, se fazendo de vítima, acabou pensando, pensava assim, eu fui enganado pelo Merle. Ou então foi o engano dele. E mesmo assim ele continuava ali. Por que não voltar para o castelo então? Porque na verdade ele não queria passar vergonha sozinho. Já que era para ele ser envergonhado, pelo menos que ele fosse junto com Cid, o cavaleiro do cavalo branco e da capa branca. E então ele resolveu ficar por ali até terminarem os dias que havia sido determinado para o Merle para o aparecimento do trevo mágico de quatro folhas. Mas ao mesmo tempo que esse desespero batia, ele usava o pensamento positivo. Mas eu mereço a sorte, eu sou um guerreiro valoroso e esse trevo de quatro folhas, eu mereço encontrá-lo, eu mereço essa sorte. Como o dia já vinha chegando ao fim e ele não tinha mais nada a fazer, ele resolveu procurar a Stone, a mãe das pedras. Para poder ter mais uma confirmação do que ele já havia escutado de todos os outros seres do Bosque Encantado. Que não haveria nenhuma possibilidade de nascer um trevo encantado de quatro folhas naquele bosque. E não era nem de se admirar que Notch tivesse essa atitude, porque é um traço bem comum, bem comum das pessoas que pensam não ter sorte. Elas sempre procuram outras pessoas para poder confirmar esse pensamento delas. Stone, a mãe das pedras, estava num monte muito alto, no penhasco dos penhascos e a escalada até lá era bem penosa. E foi-se note. Quando ele chegou lá em cima, inclusive na escalada, ele pensava que gostaria de encontrar com o Sid lá, para saber se ele tinha encontrado alguma coisa, se ele tinha encontrado o trevo também. E chegando lá, ele encontrou Stone, a rainha, a mãe das pedras. E aí, já perguntou, você que é Stone, a mãe das pedras? E aí, Stone já deu aquela gargalhada e falou, sim, sou eu. E você é um dos cavaleiros que anda pelo Bosque Encantado procurando o trevo mágico de quatro folhas da sorte ilimitada. E aí, Notch respondeu visivelmente aborrecido, sim, sou eu. E Stone, é verdade que não é possível e que nunca nasceu um trevo de quatro folhas aqui no Bosque Encantado? E Stone, escandalizando de rir, falou para ele, é claro que não. Como que você quer que nasça trevo de quatro folhas no meio de pedras? O Bosque Encantado é cheio de pedras. Dá para perceber que você está ficando meio transtornado por tanto tempo vagando aqui no Bosque Encantado. Você deveria tomar cuidado, viu? Porque se você continuar vagando por aqui dessa maneira, você vai acabar ficando louco. Como acontece com todo ser humano que vem para esse bosque e fica vagando sem um objetivo claro. Notch desce o penhasco e durante toda a descida ele ouvia as gargalhadas de Stone. E aí, o seu maior temor foi confirmado. Ele realmente não teria sorte. Mas no mesmo instante, ele se lembrou de Cid. E aí ele se alegrou. Ele falou, ah, se não tem trevo encantado para mim, não tem para aquele besta do Cid também. E aquilo confortava o coração dele. Ao se levantar pela manhã, Cid se alegrou muito e percebeu que o que ele tinha feito tinha rendido bons resultados. Ele percebeu que o sol e a sombra conseguiam chegar igualmente naquele local que ele havia preparado. E ele ficou muito feliz com isso. Ele já tinha preparado a terra, ele já tinha rodado as árvores, ele tinha também trazido água o bastante para que aquele local permanecesse úmido e bem regrado. Ele se sentia realmente feliz e orgulhoso pelo que ele tinha feito. Como aquele era o último dia e Cid já tinha tomado todas as providências necessárias, ele precisava saber como ele ocuparia aquele dia. E ele resolveu buscar saber se tinha mais alguma coisa que poderia ser feita. Como ele costumava dizer, o copo estava meio cheio. Ele precisava saber o que era necessário para encher esse copo por inteiro. E então, ele foi em busca de informações para saber se naquele momento poderia porventura ter alguma coisa que não era urgente, porém muito importante. Para que caso o trevo mágico de quatro folhas resolvesse nascer naquele local que ele escolheu, ele tivesse todas as condições para isso. Já era quase meio dia e nada tinha vindo até a cabeça dele a respeito do que fazer ou não. Então ele pensou, por que não ir para o lugar mais alto do Bosque Encantado? E todos os cavaleiros sabem que o local mais alto do Bosque Encantado é o Penhasco dos Penhascos. Quando ele chegou no topo do Penhasco, ele viu que era bem alto. E ele pensou, será que só falta meio dia para o prazo que Merlin deu? E se eu subir lá em cima, mesmo que eu encontre alguma coisa, que eu descubra alguma coisa, não vai dar tempo de eu voltar e fazer o que precisa ser feito. Será que vale a pena subir esse Penhasco? Mas ainda assim ele decidiu subir. Por que? Porque ele lembrou de tudo que ele já tinha feito, todo o tempo e dedicação que ele tinha empenhado. Então, ele tinha que ir até o final para descobrir se necessitava de alguma outra coisa. Então ele subiu, o Penhasco dos Penhasco, chegou ali em cima, ele se sentou e começou a admirar o horizonte e as belezas de todo o bosque que ele conseguia ver de lá. E, de repente, uma voz o assustou. Era uma pedra que estava embaixo dos seus pés. Eu sou Stony, a mãe das pedras, você está me amassando. Então, o Cid disse, uma pedra que fala? Era só isso que me faltava encontrar aqui no bosque. Ele falou, uma pedra que fala? Não, eu sou Stony, a mãe das pedras. Então, disse Cid, você é a mãe das pedras, então você não entende muito de trevo de quatro folhas. E Stony respondeu, certamente não entendo nada de trevo de quatro folhas. Mas uma coisa eu sei, e eu já falei isso para o outro cavaleiro da capa negra. Trevo de quatro folhas não pode nascer onde tenha pedras. E o Cid disse, você disse que trevo de quatro folhas não pode crescer em solo onde tem a pedra. Stony respondeu, claro que não. Os de três folhas até poderiam nascer em terreno pedregoso. Mas os de quatro folhas não. Eles nascem com menos força. Então, eles precisam de um terreno totalmente livre de pedras. E esse pequeno comentário da diferença do trevo de quatro folhas para o trevo de três folhas, para muitas pessoas pode passar despercebido. Mas para Cid não. Ele sabia que as coisas extraordinárias, elas não são encontradas no óbvio. Elas são encontradas nos pequenos detalhes, em coisas que não são urgentes, mas extremamente importantes. Então, o Cid disse, claro, como que eu não percebi antes, agradeceu o Stony, muito obrigado pela informação. Eu tenho que descer porque eu tenho pouco tempo. Então, o Cid desceu o mais rápido que podia. E quando ele chegou no local que ele havia escolhido, só faltavam duas horas. Mas foi tempo necessário para ele tirar todas as pedras ali e deixar o terreno totalmente livre. Para que caso o trevo mágico de quatro folhas fosse nascer ali, ele já teria tudo preparado. E ele ficou muito feliz com isso. Ele percebeu que ele realmente tinha feito tudo que era necessário. Era a parte cheia do copo. Então, para ele o copo estava totalmente cheio. E uma outra coisa que ele percebeu, como que é importante a gente fazer o que precisa ser feito. Se ele tivesse deixado a poda das árvores para o outro dia, ele não teria tempo para poder fazer essa limpeza, essa tira retirada das pedras, que a princípio não eram importantes, não estavam tão à vista, mas que acabaram se tornando, aliás, que não eram tão urgentes e não estavam tão à vista. E acabou se tornando muito importante e ele teve tempo para poder fazer isso. E assim ele terminou o sexto dia e novamente deitou para descansar. E imaginou, visualizou aquele trevo já encostando nos seus pés, ele arrancando o trevo de quatro folhas logo ao nascer. E ele descansou, dormiu com essa imagem maravilhosa e essa sensação de dever cumprido no coração. Estava então só mais uma noite, era a véspera do dia determinado para que nascesse o trevo encantado de quatro folhas. O trevo da sorte ilimitada. Mais uma das regras da boa sorte que nós vamos aprender nessa história é que às vezes, mesmo que as condições favoráveis pareçam estar presentes, a boa sorte não chega. Procure nos pequenos detalhes, coisas que aparentemente são desnecessárias, mas que na verdade são muito importantes. Assim a gente termina o nosso quinto vídeo de conteúdo. E no próximo vídeo, nosso sexto encontro, os cavaleiros se encontram no bosque. O que note tem para passar para o sítio? O que sítio tem para passar para o note? A gente se vê no próximo vídeo. Fica na paz, um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.